Olha só então, aprende uma frase. Esse primeiro é LGBT. Exatamente. Fala galera! Vou fazer um vídeo hoje de um bolo do LGBT. Olha aí galerinha, começa aqui. Colocando um arco-íris aqui no C do LGBT. Vou colocar essa unha aqui na frente também. Pessoal que gosta, né? Olha aí. Gente. Isso aí galerinha, mais um vídeo comigo, Vitor Bolo de hoje fazendo um bolo aqui do LGBT. Então... Bolo bem colorido. Bem legalzinho. Vou colocar mais dois corações aqui na frente. E aí 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 E aí